Olá meninas, tudo bem? Resenha da palhetinha bem pedida, que acredito que muitos de vocês já tenham conferido Que é sobre a palhetinha de 28 cores da Belle Angel Palhetinha de sombras opacas, com tons bem versáteis Que dá pra você fazer todo tipo de maquiagem Muitos profissionais têm indicado essa palhetinha pra uso profissional E o melhor de tudo é que é uma palhetinha muito fácil de encontrar e super em conta Desde a sombra branca, branca mesmo, até a sombra preta Então tem uma variação muito boa, sendo que pelo que eu observei Tem uma predominância nos tons marrom Então tem desde o marrom mais fechado pro marrom mais aberto O marrom meio... marrom com fundo avermelhado Então é aquele tipo de palheta que agrada a todas E não tem numeração, é uma palheta única Tem uma outra palheta que tem uma quantidade menor de sombras Eu acho que vem em 14 Eu optei por comprar essa maior, que tem uma opção maior de cores E aí dá pra me arriscar mais Bem de pertinho pra vocês, ó O quanto ela é opaca, não tem nenhuma sombra cintilante Então vou passar o dedo aqui bem rapidinho, ó Vou mostrar pra vocês a pigmentação Meu dedo não é dos melhores, né, pra mostrar Mas, gente, é o que tem aqui Ela praticamente não esfarela A textura é bem confortável Não é aquela textura muito macia Mas é uma textura muito boa Porque eu passo o dedo bem de leve, hein? Então eu não forço muito pra vocês verem o grau mesmo ao toque Passar aqui, ó Eu achei a pigmentação muito boa Olha esse preto Com a fileirinha aqui de baixo, ó Desde o branco até o preto A sombra é de fato bem pigmentada Olha o preto, o preto é bem preto E o que eu gosto de notar, Clébis? Essa sombra tem ótima fixação e durabilidade Gente, ela dura por muito tempo Assim como vocês pediram Fiz um tutorial de maquiagem usando apenas sombras E fiz essa maquiagem de hoje Que eu espero muito que vocês gostem Inclusive é a segunda vez, gente, que eu tento gravar uma maquiagem usando essa palhetinha Porque o outro tutorial eu perdi enquanto editava o computador E foi justamente na hora que eu tava editando Mas enfim, esse aqui vai dar certo em nome de Jesus Então vamos lá conferir E eu espero que vocês... E aí 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 Eu comprei essa palhetinha aqui numa loja de bijuteria Que também vende maquiagem assim como a grande maioria E paguei R$19,90 se eu não me engano E ainda assim é um preço bem bacana Pra uma palheta de sombra que tem essa variedade imensa de cores O qual a gente consegue se arriscar E possui uma ótima qualidade também Vi muitas meninas comentando que pagaram R$15, R$12 Até R$10 no início Eu acho que essa palheta aqui não é tão novidade Já tem alguns meses Acho que é mais uma marca que chegou pra agregar aqui pra gente Qualidade e valor Vale a pena se você ainda não tem nenhuma palheta de sombra Não quer sair investindo altos valores Não serve você comprar essa palhetinha Porque ela com certeza tem qualidade de palheta mais cara Apesar que hoje em dia tem coisa cara que não tá tendo boa qualidade A resenha de hoje é palhetinha de sombras com 28 cores de sombras da Belly Angel Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial Se você gostou já sabe Clica aqui no gostei pra saber que você gostou E não deixa de comentar aqui embaixo o que você acha dessa palhetinha Se você já tem Meninas desculpa o corte Mas só notei que não estava gravando agora durante edição Porque cortou bem na minha fala Me desculpa Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever no canal Pra ficar perdendo todos os últimos vídeos E comenta aqui pra mim O que você achou desse vídeo Dessa palheta Se você já gostou Compartilha com a gente a sua experiência Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau